Mahiro Academia é estrelado por Izuku Midoriya, um menino nascido sem uma individualidade. Depois de conhecer seu herói favorito All Might, ele obteve o poder do On For All, e agora ele está usando esse grande poder para desafiar os vilões mais poderosos do mundo. Mas como está o histórico de lutas de Midoriya até agora? É isso que vamos ver nesse vídeo. Izuku Midoriya é um protagonista convincente, porque ele nem sempre consegue o que quer, enquanto é poderoso e determinado o suficiente para isso. E mesmo assim, ele ainda aprende com seus problemas e suas derrotas. O histórico de Izuku não é perfeito, mas é isso que o torna bem equilibrado. Cinco batalhas em particular se destacam até agora no anime, e Izuku está lutando por sua vida em cada uma delas. Izuku vs Todoroki O festival esportivo da Ua foi um arco da história onde muitos personagens mostraram seus poderes pela primeira vez, e apenas os melhores dos melhores puderam avançar para as fases finais do torneio. Izuku já havia derrotado o Hitoshi Shinsu, e o próximo desafiante era o próprio Shoto Todoroki. Esta com certeza não foi uma batalha comum. Shoto nasceu com um talento incrível, mas se recusou a usar todo o seu potencial, lutando de igual para igual com o Izuku, nascido sem poder, mas que trabalhou duro para alcançar maiores alturas. É talento vs trabalho duro, e apenas um herói pode vencer. Izuku implorou a Shoto para levar essa luta a sério, e usar toda a extensão de seu poder e superar as barreiras mentais que ele havia criado para si mesmo. Shoto ouviu as palavras sinceras da Izuku, e finalmente disparou a metade esquerda de sua individualidade. Izuku trouxe todo o poder do One for All para um ataque carregado, e o herói Professor Sementos teve que intervir antes que o Shoto e Izuku se matassem. No final, Shoto estava exausto, mas ainda de pé, enquanto Izuku havia caído fora dos limites da arena. Izuku vs Muscular, o vilão poderoso. Mais tarde, durante o arco de treinamento da floresta, a Liga dos Vilões fez seu próximo movimento. O objetivo era capturar Katsugi Bakugou, e o esquadrão de vanguarda da Liga dos Vilões recebeu ordens de manter os alunos e os professores ocupados. Isso incluía o vilão musculoso, conhecido como Muscular. Muscular saiu sozinho e foi pelos penhascos próximos, encontrando a criança solitária Kota. O pequeno Kota não tinha ideia do que fazer, até que Ikuzu chegou e jurou manter o menino a salvo desse vilão imponente. Era hora de um confronto corpo a corpo, força bruta vs força bruta. Izuku estava pronto para a luta de sua vida, mesmo tendo o One for All ao seu lado. Ele usou o full calling em 5% e o smash para lutar contra o Muscular. Embora Izuku tenha causado alguns danos, essa não era a forma final do Muscular. O vilão musculoso ativou toda a extensão de seu poder e o jogo trocou de lado. Kota assistiu tudo com horror, como o Muscular atacou Izuku com toda a sua força, até que ele usou sua individualidade à base de água para distrair o vilão por alguns segundos. Então Izuku foi para o plus ultra e usou o incrível smash de 1 milhão por cento para ganhar, embora tenha ganhado por um tris. Izuku vs Bakugou Izuku e Bakugou já eram rivais há algum tempo, mas Izuku não levava a ideia a sério, enquanto Bakugou tinha uma atitude agressiva em relação a isso. Até agora, Bakugou estava em agonia com o ressentimento e choque sobre o crescimento repentino de Izuku. Em uma noite, ele confrontou Izuku sobre isso. Não era uma conversa amigável. Bakugou se sentiu mais competitivo do que nunca, então a conversa logo chegou a um ponto final. Izuku não gosta de violência sem sentido, mas ele não teve escolha a não ser lutar. Izuku reuniu toda a sua força e lutou contra o formidável poder das explosões de Bakugou. Os dois garotos lutaram bravamente para atacar e ser mais espertos do que o outro. Izuku é um pensador tático afiado, mas Bakugou também não fica atrás. No final, Izuku conseguiu causar alguns danos impressionantes ao seu amigo, mas ele não conseguiu lidar com toda a extensão do poder de Bakugou e foi forçado a desistir. Foi quando o próprio All Might chegou e finalmente ajudou seus dois alunos a conversar. Izuku vs Overhaul Na quarta temporada, um novo vilão assumiu o centro do palco, o Overhaul, o chefe de uma organização criminosa e o mentor por trás da droga anuladora de individualidades. Izuku, Emílio e Togata se sentiram culpados por não resgatar a jovem Eri quando tiveram uma oportunidade, mas então eles tiveram uma segunda chance. Do musculoso Fat Gun ao Rock Lock e Ryukyu, muitos heróis profissionais estavam prontos para atacar a poderosa gangue do Overhaul, e Izuku estava lá na linha de frente. Assim que Emílio caiu para o Overhaul, cabia apenas a Izuku salvar o dia. Izuku teve poucas chances contra o Overhaul no início, mas ele estava ferozmente determinado a resgatar Eri, e ainda mais, a própria individualidade da Eri estava entrando em jogo. Ela poderia reverter lesões corporais, entre outros efeitos, e isso deu a Izuku a chance de ganhar. Izuku alcançou novas alturas com sua habilidade Full Call em 100%, e deu um chute incrível em seu oponente gigante no ar. Então, ele atingiu o rosto do Overhaul com um smash, derrotando assim o oponente tão poderoso. Izuku vs Gentle Criminal Não muito depois de Izuku derrotar Overhaul, outro vilão apareceu, o Gentle Criminal, o homem que só queria fama e admiração no YouTube. No entanto, Gentle Criminal era um problema, já que seus planos arruinariam o festival da Escola Ua, um evento que Eri esperava ansiosamente. Izuku não suportava a ideia de decepcionar a Eri, então ele se encarregou de confrontar Gentle Criminal fora dos campos da Ua, e lidar com essa ameaça antes que se tornasse um problema ainda maior. Mas Gentle não iria desistir sem lutar. Gentle Criminal pode transformar qualquer coisa, até mesmo o ar, em borracha com sua individualidade, e ele usou essa habilidade para pular e bloquear Izuku com pedaços de ar duro. Izuku não precisou de muito tempo para encontrar uma chance de contra-ataque, e com isso levou vantagem sobre ele. Então, a pequena labrava usou sua própria individualidade para energizar o Gentle Criminal com o seu poder do amor. Izuku teve que ficar totalmente sério dessa vez. Izuku finalizou a luta com um poderoso ataque chute-style, um chute-smash encerrou a luta, e Gentle foi finalmente capturado. Felizmente, nada disso fez com que o festival da Escola Ua fosse encerrado. E Izuku voltou ao campus bem a tempo para as festividades. Então é isso, galera! Qual dessas batalhas você achou mais épica? Comenta aí que vou estar respondendo todo mundo! E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para você receber todos os novos vídeos de Boku no Hero. Eu sou o Gabriel, o vídeo vai ficando por aqui, tamo junto, é nóis!